Hoje é o dia mundial de proteção dos manguezais. Data criada pela ONU chama atenção para um bioma muito importante aqui em todo o litoral do Brasil. Não só porque serve de abrigo e dá alimento a muitas espécies, mas também pela importância econômica para as pessoas que vivem por perto. Um ecossistema fundamental para a sobrevivência do meio ambiente. É nos manguezais que muitas espécies têm os seus filhotes, têm as suas crias, é a maternidade da vida marinha, é um lugar onde a vida pulsa. É esse equilíbrio que, por sua vez, vai ajudar a se desenvolver as vidas humanas. O ICMBio calcula que o Brasil tenha quase 14 mil quilômetros quadrados de mangue, 80% dele dividido em três estados, Maranhão, Pará e Amapá. São mais de 11 mil quilômetros quadrados que formam a maior faixa contínua de manguezais do planeta. Os manguezais são essenciais para a segurança do clima no planeta. Uma vez que é no seu solo, ele é capaz de sequestrar, de tirar da atmosfera, até cinco vezes mais de óxido de carbono que outras florestas. No Pará, as áreas de mangue estão compreendidas em reservas extrativistas marinhas, unidades de conservação criadas para garantir a sobrevivência dos ecossistemas. Ainda de acordo com o ICMBio, pelo menos 17 mil famílias no estado dependem da vida dos manguezais para ter comida na mesa e o sustento financeiro em atividades como a pesca. No Nordeste paraense, o projeto Mangues da Amazônia está recuperando 10 hectares de manguezais sem cobertura vegetal, com plantio e replantio. Os biólogos e profissionais de outras áreas também fazem atividades de conscientização, principalmente com os mais jovens. Com a ajuda da tecnologia, o projeto encontrou uma forma lúdica de fazer com que as crianças saibam desde cedo a importância de manter os manguezais vivos e protegidos. Os pesquisadores desenvolveram um jogo para celular. O objetivo? Salvar a natureza. O joguinho é simples e protagonizado por animais da fauna local. São perguntas e respostas sobre temas relacionados à natureza da região. E quem joga consegue entender o que o lixo pode causar ao meio ambiente. Vai fazer mal para os animais. E pode acabar até poluindo os animais. Quando a gente comer, pode até transferir a poluição do plástico para o nosso sangue. E no fim do jogo, tem até certificado de protetor do mangue. Quem ganha no game mesmo é a natureza, porque a gente consegue passar uma mensagem legal e vai poder, além de formar crianças um pouquinho mais conscientes do papel delas, um pouquinho mais conscientes da importância. E assim nós vamos ter mais jovens e adultos preparados para lutar pela conservação desse ecossistema. Tchau. Tchau.